Olá pessoal, mais uma questão da Petrobras para a gente fazer, olha que bonitinha, e aí ele nos dá de novo a equação de Van der Waals, vocês vão ver que as provas da Petrobras, ele usa muita equação de Van der Waals, mas normalmente ele não pede assim para você calcular ela, ele pede para você fazer uma, sempre fazer uma dedução de fórmulas, aqui eu trabalhar com A e B, e aqui ele fala que no ponto crítico de uma substância pura, ele quer saber qual é a relação entre A e B, e aqui que vem a sacanagem, porque essa relação entre A e B não vem da fórmula de Van der Waals, essa relação de A e B, você tem que lembrar das fórmulas de A e B, você tem que lembrar que A é 27RT ao quadrado sobre 64P, e que B é RT8P, lembrando que A é a relação entre a força de atração entre as moléculas, a relação de B é com o volume ocupado pelas moléculas do gás, Aí, para fazer a razão entre A e B, basta a gente dividir os dois, então vai ficar 27RT ao quadrado sobre 64P, dividido por RT8P. Como que a gente faz? Quando eu tenho divisões de frações, eu mantenho a primeira e multiplico o inverso da segunda, aí fica bem mais simples de resolver. Então, eu tenho aqui 27RT ao quadrado, RT vezes RT, esse P, eu já vou cortar com esse P, vezes 8, dividido por 64RT, e aí eu corto esse RT com esse aqui, 8 dividido por 8 dá 1, 64 dividido por 8 dá 4, então eu tenho 27RT dividido por 8. Nem tem muita coisa para calcular, o mais difícil nessa questão é você lembrar das fórmulas, o resto é pura matemática. Pelo menos minha cabeça para guardar tanta fórmula. Valeu, gente, até mais!